Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base das Guerreiras, firmes e fortes, já temos sete. A Lara entrou no final do episódio passado e como eu disse para vocês, eu tô de olho nos comentários, né? E eu tô seguindo a lista aí, tá? Porque as meninas aí que estão comentando aí, eu tô seguindo a lista, tá? Então vamos lá. Eu vou ir aqui na Lara, que foi a última a entrar, né? Aí depois da Ariadne, quem comentou que queria entrar na base foi a Bruna. Então a Bruna Silva está na base. Obrigado Bruna por acompanhar o canal, seja bem-vinda. E eu já coloquei a Bruna pra ser nossa construtora, apesar dela ter debuff em construção, não teve jeito, né? Mas ela já tá aqui, ó. Já tá trabalhando já. Já vou liberar meu gerador a petróleo, mas eu já tô com um déficit de oxigênio, né? Na base. Nesse episódio aqui, eu quero dar uma focada no... na minha produção... na minha produção não, no meu refeitório e área de... como é que é o nome? Reserva natural. E os banheiros também, né? Fora o oxigênio. O oxigênio eu preciso finalizar o mais rápido possível essa parte aqui. A Josie já tá escavando ali. Ela vai acabar ficando... mas depois não tem problema. O importante é ela derrubar esse etanol aqui lá pra baixo, que eu vou ter bastante energia já acumulada aqui pra começar a brincadeira. Então vamos lá, vamos acelerar, né? A minha ideia, eu já vou trabalhar meio que... é... 1, 2, 3... 10 de altura. Aqui, ó. É aqui, ó. O ponto onde vai ser. Então eu vou trabalhar com refeitório e reserva natural, né? Como não faz mais diferença... é... estado de óxido de carbono a não ser que esteja congelado, né? Então pra gente já não faz mais muita diferença ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Deixa eu ver só aqui... eu preciso lembrar... só não lembro como é que foi o layout que eu desenvolvi. Eu fiz ontem e hoje eu já não lembro mais como é que era. Tá, peraí. É... aqui no meio aqui, se eu não me engano, eu tinha colocado dois blocos. né? Como a gente já tem o pipe aqui nessa base, então eu não preciso me preocupar. Eu posso plantar em qualquer lugar a qualquer momento. Né? A partir do momento que eu... né? Dê a possibilidade pra ele fazer isso. Então, tem dois... tem dois detalhes aí quando você vai criar o seu... a sua área agora de estocagem de comida, comida, né? A geladeira, ela já era meio fraca, né? No jogo e a Cleia agora fez questão de deixar ela meio que inútil, né? Ela inutilizou a geladeira de vez. Porque mesmo que você coloque a comida na geladeira agora, ela estraga, né? Segundo os desenvolvedores... opa, terminou a pesquisa. Segundo os desenvolvedores, a ideia de fazer esse tipo de coisa é pra que o jogador, né? Procure as mecânicas pra poder, né? De driblar, né? Essas coisas, né? São mecânicas que... que envolvem mecânicas, né? Segundo os desenvolvedores, a ideia é essa. Então, se eles permitiram que o vácuo agora seja usado como estocagem, já era permitido antes, né? Que dava um pouco de trabalho fazer o vácuo, mas... eu acho que eu deveria ir pra fundição. Eu coloquei... Ah, tá. Reservatório, né? Beleza. Beleza. Primeiro reservatório. Alguém ganhou pontuação aqui. Então, nós vamos utilizar o vácuo. Pesquisa de campo aqui pra Jana, já troca o chapéuzinho dela. Ela tá com o quê? Infecção alimentar. Beleza. O povo tem que focar aqui, ó. Nessa parte. Enquanto eles vão fazendo lá, eu já vou preparando o próximo aqui. Banheiro, banheiro, banheiro. É com 4, né? Tá certo, né? Tá certo. Não, com 3. A ideia é essa aqui. Banheiros aqui. Chuveiros aqui. Vou pegar o material suficiente. Começamos bem. Cava essa área aqui, vai soltar um pouco de cloro, não tem problema. Até aqui o banheiro. A gente já vai liberar o oxigênio aqui, que o oxigênio tá começando a ficar meio, né? Tá Provavelmente eu vou fazer uma área aqui de recriação. Essa área aqui no meio aqui. Ou talvez eu troque o esquema aqui em cima. Como eu vou deixar os quartos individuais, talvez eu troque essa parte do meio aqui, ó. Tem muito espaço lá pra acima de alguma coisa que me atrapalha. Esse aqui eu não consigo remover. Cara, aqui eu não consigo tirar. Eu tô sem mod pra isso. Então ele vai me atrapalhar na hora que chegar lá em cima. Então não vai dar pra subir linha reta aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que ele vai pegar lá. Hum, que beleza, hein? Ok. Essas outras, todas essas outras coisas aqui eu consigo remover. Essa porta aqui eu acho que não. Né? Sem o mod eu acho que eu não consigo remover essa porta. Mas o restante aqui eu consigo quebrar. Ah, as escadas também não, né? Eita. Tá bom. Beleza. É... Eu acho que eu vou manter isso aqui, ó. Eu vou manter isso aqui pra eu não precisar ficar movimentando o pipe agora. No momento. Então eu vou abrir aqui e eu vou fazer provavelmente uma área com vácuo aqui, ó. Pra poder estocar a comida. A ideia é que eu possa acessar pelos dois lados. Então como eu já tenho aqui a pesquisa do refrigerador só tem que ter um lugar pra eles trazerem a comida manualmente pelo menos por enquanto. Porque até eu ter o... A ideia é essa aqui, ó. Geladeira. Na verdade é aqui, né? Poupou água aqui os duplicantes podem ficar em pé nesse bloco aqui e eles alcançam a geladeira lá dentro pelo bloco de baixo. A ideia é essa aqui. Então é uma de cada lado. Então eu vou precisar tirar este bloco aqui. Aí vai... Bloquinho aqui. Pra entrar ali eles tem que escavar dois blocos pra baixo. E aí eles podem escavar dois blocos aqui. Então primeiro eu tenho que pôr água nesse aqui. Né? Isso tudo pra aproveitar esse espaço, né? Ah, eu tenho que desabilitar também a colheita disso aqui. Senão eles vão... Aí. Senão eles vão coletar aqui a excelente, né? Aí ia fazer cagada já. Pode remover isso aqui também. Ver se vai funcionar aqui. Já de cara aqui eu já vou ter um lugarzinho já pra mudar a minha comida tranquila. Aí eu vou... É, eu acho que não vale a pena eu plantar aqui não a oxymambaia porque ela precisa do dióxido de carbono, né? Aí só se quando passar um dióxido de carbono ali não sei se vai ser viável ou não. Aqui não. Vou escolher provavelmente uma outra planta pra colocar... Tá, beleza. Aí a parte de baixo aqui vai ser tudo aberto. Não vai ter jeito. E eu vou plantar aqui, vou plantar aqui, vou plantar aqui e aqui. Talvez eu plante plantas decorativas. É que elas não precisam de... Aí eu vou... Elas não precisam de alimento, né? Então eu vou deixar esses dois lugares abertos. É que depois eu vou perder o vácuo se eu não fizer isso aqui direito, né? Então... Eu acho que eu já vou passar aqui de uma vez logo. Eu vou fechar logo tudo isso aqui, ó. Opa! Olha, olha, olha. Por enquanto aqui não. Assim. Forçar aqui a reserva natural já. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Começou a subir água já? Não? Aconteceu? Ah, ótimo. E aqui. Você. Aqui. Esqueci, né? Isso aqui foi do episódio passado. Ele aqui. Construir assim que der, por favor. Isso é prioridade alta porque o nosso oxigênio foi para as cucuê. Próxima pesquisa. Agora eu já tenho os reservatórios. Já tenho tudo que é necessário para... Fazer o meu loop aí de... De água, né? Nos banheiros. Vamos dar uma forçadinha. Deixa eu ver. Um pouquinho de pressão artística. Provavelmente eu não usarei máscaras. A não ser que eu não encontre o Draco. Né? Se eu não encontrar o Draco vai ficar meio chato. Falar nisso. Os Draco. Hum. Deveria ter Draco aqui. Aqui tem uma fumarola, né? Uma arola de hidrogênio. Com certeza. Ah. Cadê os Dracos? Ou... Caramba. Não tem Draco nisso aqui também não. Vou subir mais um pouco para ganhar uma visualização melhor de mapa. Beleza. Comecei a produzir meu próprio oxigênio. Eu vou ir atrás dessa água aqui, ó. Vou colocar ela lá para baixo. Assim. Vou colocar essa água aqui lá para baixo. E aí eu já vou começar a armazenar. Eu subi até aqui. O meu hidrogênio vai começar a vir para cá, né? Agora eu comecei a produzir já oxigênio. Beleza. Mas eu preciso dar um espacinho aqui maior aqui nessa parte superior, né? Três de altura aqui. Eles conseguem escavar. E aí eu consigo escavar aqui. Três para baixo e quatro para cima. Assim. Eu já tenho que botar uma escada aqui que isso aqui vai... Vai sumir depois. Aí, boa. Já já o oxigênio começa a voltar ao normal. Eu preciso jogar uma garrafinha de água aqui. Opa! Tem que ativar a volta e engarrafar. Sempre esqueço desse. É só uma gotinha só. Essa porta eu posso manter aberta já. E essa aqui também. É só uma gotinha. Limba. Pronto. Perfeito. Quase que alagou ali. Aí eu removo essa água aqui agora. Beleza. E aqui eu consigo escavar. Assim. Eu nem preciso chegar e entrar lá. Do jeito que está aqui. Eu acho que eles alcançam esse quadrado aqui. Se não alcançar, eu quebro aqui. Não vai me sumir com essa bolinha aqui agora, hein? Relaxa. Assim. Está no vácuo aqui. Alerta amarelo rolando aqui, mas é essa porcaria aqui. Desmontar. O problema de eu fazer isso aqui que eu acabei de fazer é que eles vão precisar subir aqui para pegar a comida. Isso não é bom. Na verdade, não é aqui, não. Isso é besteira. Esperar eles terminarem de construir aqui, ó. E... E aqui. Chegou mais uma. Ciência, aluno aplicado, não construtivo. Caramba, não tem nada que me interessa na Catarina. É, Catarina. Você vai ficar para a próxima. Não vou lá, não. Só pesquisa da impressão artística. Eu acho que é hora de ir para... Pronto. Deixa eu ver. Fundição. até parar de gastar à toa aí meus... minérios. Seis. fecha aqui. Fecha aqui. Veja, como é que está? Bom, já está se espalhando. Perfeito. E aí... Essa parte aqui de baixo aqui vai ser a parte onde eu vou... Tem que ser 3 de altura, né? É. Isso aqui está configurado já, só que eu não preciso mais dessas duas baterias. Estou gastando... Jogando energia fora com essas duas baterias aqui. É melhor já jogar fora logo tudo de uma vez. Ao invés de ficar jogando fora ao longo do tempo. Aqui eu só preciso de uma geladeira, tá? Por enquanto. Por isso que eu não estou muito preocupado, não. É só para eles terem para onde levar a comida. Coloco a geladeirinha aqui. Coloco... Uma escada aqui para eles poderem alcançar. E aí para eles não ficarem entrando lá, uma porta aqui, ó. E eu espero que a construção da porta também não delete. Desce aqui. Desce aqui. Muito bom. Está desenvolvendo bem. Aí aqui vai ser o meu refeitório. 3 para cá. 3 para cá. Vou deixar 2 espaços. 3 para cá. É isso. É isso. Né? Porque aqui é a reserva natural já. Tem que ser, né? Já. Ah, faltou a placa do parque. Desculpa. Móveis. Aqui, ó. Pronto. E vai ser minha reserva natural já. Traz para cá tudo que é comestível e ingrediente de cozinha. Essa porta aqui ninguém passa. Em volta. Pronto. E já está garantido minha... Minha comida. Depois eu vou trocar. Depois eu vou trocar. Depois essas plantas aqui, eu vou plantar com o pip aqui. Eu poderia até fazer já o negócio de trazer o pip para cá. Para trazer 2 pips, né? Já para ele ficar aqui dentro, que a porta vai ficar fechada. Então o pip aqui. E o outro pip aqui. Já tenho como movimentar eles já. Eu tinha um pip preso. E aqui, ó. Montar. É que meio que está dando certo, né? Manter os vagalumes aqui. Acho que eu vou fazer mais uma fiada aqui de... Assim. Vou tentar já travar esses caras aqui. E... E aqui. E aqui provavelmente eu plante mais alguma coisa. E aqui assim está bom. Olha o que eu vou tirar. Aí. Né? Elas estão recebendo radiação aqui. Já tem uma chancinha aqui de rolar uma semente aqui durante o processo aí de colheita. Isso que importa. Oxigênio já. Deu bom, hein? A água foi lá para baixo. Exatamente onde eu queria. Já estou usando o etanol, né? Como fonte de energia. Eu vou armazenar... Então eu não quero esse bloco aqui, não. Vai dar ruim. Esse bloco aqui, ó. Vai acabar pingando lá. Na verdade, eu ainda... Ah, tá. Desculpa. Desmonto isso aqui, mano. Monta. Desmonta. Estou correndo na rodinha ainda, pô. Confira se está no vácuo aqui. Está no vácuo. Então essa comida aqui dentro nunca vai estragar. Pegar o bônus já aqui, ó. Bom. Aqui no meio vai ter um bebedor. E aqui vai ter mais três mesas. Dois espaços. Dois espaços. Portas. E... E aqui. Show de bola. Não queria que essa água caísse aqui. Mas ela caiu, né? Mas é pouca coisa também. Dá pra secar aqui, tranquilo. Eu posso colocar o robôzinho limpa-limpo aqui, né? Pra ele ir pegando a água que esse gerador é petróleo aqui produz. Esqueci desse detalhe aí. Dá pra usar o limpa-limpa pra isso. Ele vai pegando a água. Aí o duplicante fica automático pra descarregar. Por exemplo, aqui, ó. Onde eu coloquei essa... Essa torneirinha aqui. O oxigênio tá chegando aqui já. Isso que é importante. A vida caiu, que foi uma beleza. Não tem problema. Já temos cozinheiro. Esse mapa tem muita terra. Então eu posso cozinhar lama tranquilo também. Tanto plantar a hangarva, quanto cozinhar lama. Isso aqui já posso desconstruir. Esses dois pips aqui. Passar o laço neles. Esse ficou preso. Quer ver ele vai ficar preso de novo no bloco? Não. Pra cá eu vou trazer um pip. Já deixo ele aqui guardado. Cadê o duplicante da pecuária? É a Persephone. Ah, ela não tá. Pronto. O problema é que levar a criatura pro outro lugar não é uma tarefa de... De... De pecuária, né? É uma tarefa de entrega. Mistérios aí. Essa porta aqui fica no automático. A outra aqui também fica no automático. Já laçou? Não. Onde o pip foi parar? Pelo menos se ele descer lá. Próxima pesquisa. Esse cabo aqui, ó. Cabo condutivo. Pra gente poder usar melhor esse sistema aqui. A gente só tá com um cabo aqui. Eu posso agora... O que que eu posso? Caiu um pouquinho d'água aqui, ó. Porcaria. Tá bom. Caramba, acumulou ainda bastante água aqui. 600 quilos de água. Não termina isso aqui antes de derrubar essa água, né? Certo? Beleza. Tendo de fome. No problems. Vamos colocar aqui... Compactador microbiano. Vem pra cá. Aí eu copio as configurações deste pra este. Alguém pega outra cutia ali. Ó, vamos ver se a tarefa ainda permanece. Hum, agora a tarefa de entrega tá sendo do laço? Interessante, hein? Essa tarefa aqui era uma tarefa de vir entregar a criatura. Realocar a criatura. Era uma tarefa de entrega. Nenhuma entrega pendente, tem certeza? Tem certeza que não tem nenhuma entrega pendente? Acho que ele não consegue pegar. Ele tem que ficar no bloco que o bicho tá pra pegar. Ah, é isso mesmo. O bloco tava proibindo ali. Então, vamos lá. Essa parte aqui embaixo já é meu restaurante, mas eu preciso de um pouco mais de decoration aqui. Vou providenciar uns vasinhos aqui. Vasinhos aqui. E aqui. Na verdade... Por enquanto, eu acho que eu deveria abrir esse bloco aqui, né? Por enquanto. E colocar a escada aqui, ó. Pra eles pegarem a comida e descer. Não faz sentido eles darem a volta por aqui. Então, eu vou abrir esse bloco aqui pra eles pegarem e descer. Deixa eu ver se tá valendo aqui. Reserva natural. Já temos mais seis de bônus aí. Ah, lembrando que o bônus da reserva natural não funciona... É... Durante um ciclo inteiro, tá? Ele tem mais ou menos aí, acho que meio ciclo de duração. Deixa eu ver se alguém tá com o bônus aqui. Não, por enquanto não. Já, já a gente vai ver. Pera aí. Faz aí umas... Ah, dá pra fazer tofu? Dá pra fazer dois tofu. Eu vou deixar no ilimitado aqui o tofu. Porque eu tinha esquecido do feijãozinho, né? Tem feijão disponível nessa porcaria desse mapa aqui. Ó, aqui tem chance de sair uma semente, hein? Ela parece um simbolozinho vermelho na semente quando ela... Não, foi original. Vê aqui. Aí Kelly, mostra como é que faz. Aqui tem duas tarefas, né? A tarefa de cozinhar e a tarefa de entrega, né? Suprir. Tem que trazer água pra cá. O que que eu posso plantar aqui com esses pipes aqui? Eu acho que essa distância aqui, esse pipe consegue plantar, viu? Essa distância aqui, eu acho que ele consegue plantar, sim. Eu vou trazer pra cá duas sementes. Eu acho que vou ter que pôr hangarvore mesmo, viu? Vou ter que pôr hangarvore mesmo. Pinheiro, não. Ó, que se mambaia não vai ficar legal. As decorativas não vai fazer sentido. Vamos de hangarvore mesmo. Deixa eu trazer pra cá. Aí, boa. Vamos continuar aqui com o procedimento de armazenamento. Vamos armazenar 10 toneladas de água poluída, se possível. Liberar esses banheiros nesse episódio ainda, né? Demorou já. Tem risco da água congelar? Não. Não tem. Tá frio o suficiente pra congelar. Esperar esses banheirão aqui. Pronto. Pode acelerar de novo. É só pros duplicantes não ficarem muito tempo. Caramba, desceu um monte de... Abrir aqui, ó. E aqui. Olha o tanto de... Ó, tem 800 quilos de etanol aqui. Vale a pena subir lá, hein? Eu abri... Aqui. E aqui. Pelo de fome. Manda esse tofu pra cá. Fazer algumas barras de lama também. Né? Já que tá aqui. Fazer umas... Até estabilizar ali a plantação de... De rangarvore. Fazer umas... 30. Acho que é o suficiente. 30. Vê quem vem lá. Olha, pacote de semente da alegria. Isso é interessante. Mas vamos ver aqui. Tem... Três mulheres. Vamos ver qual que eu vou pegar. Anêmico nem pensar, né? Tá fora. Apático sem problema. Pacifista sem problema. Com a quatro de construção. A Catarina voltou. Voltou brava. A Nayane tem nove de pecuária. E a cuidadora. Imunossuprimida. Acho que agora ela vem. Pacifista e apático é irrelevante, né? São dois debuffs aí que são irrelevantes. Construção. Precisa de mais um duplicante na construção. Mais um bão aí na construção. A próxima que vai entrar nessa base aqui, depois da Bruna, foi a Giulia Armanelli. Vou copiar aqui. Pra eu não errar o nome. Que é exatamente como está no YouTube. Giulia Armanelli. Seja bem-vinda, Giulia. Acho que eu nunca vi a Giulia comentar. Tá vendo como as meninas vão aparecendo? Seja bem-vinda. Obrigado. Você, Giulia. Cadê você? Construir. Instrução. A Josie já pode escavar. Superdura. A Kelly agora já está com o cuidado de planta melhorar. Então ela já pode usar fertilizante agora, Kelly. E a Persephone, se eu colocar pecuária 2, não muda nada. Ela só vai ficar com mais dois pontos de pecuária. Mas ela não ganha mais uma habilidade por isso. Então não faz sentido. Eu vou aumentar mesmo a capacidade dela de carga. Transformar ela num burrinho de carga aí. E grelhar sim. Grelhar, beleza. Mas dois de cozinhar faz diferença. Porque só tem ela cozinhando, né? A Ariadne. Chapéuzinho bom pra ela. A Julia já coloquei o chapéu. Chapéuzinho melhor pra Kelly. Ah, já está. Aí, agora sim. Quem está morrendo de fome, falta quanto pra morrer? Olha, logo a Jana. Ih, tem caloria pra caramba. Ah, é verdade. Eles são estômago sem fundo, né? Não posso vacilar, não. Não. Não posso vacilar. Eu tenho que colocar prioridade alta mesmo aqui. E prioridade alta aqui também. Como é que está aqui a rotina? Tinha esquecido que as três são estômago sem fundo. Eu só preciso dar um pouquinho de intervalo aqui. Quatro de moral. Até porque o estresse começou a subir um pouquinho. Cheio de planta. Os Pip arregaçaram aqui. Uma, duas, três. Então eles estão plantando a torta e a direita. Eles não estão nem aí. Olha, plantou aqui também, ó. Ele não está nem aí, mano. Aí sai plantando mesmo. Se tiver possibilidade, ele planta. Beleza. Eu tenho água o bastante pra fazer isso. Vou fazer um caminho por aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Assim, ó. Pra eles poderem chegar nessa água aqui mais fácil. Assim. Barra de lama disponível. Então eu posso fritar a lama agora. Acho que isso dá conta, né? Eu tenho essas duas de excelente aqui. Se eu tirar e deixar o Pip plantar outra aqui. Ó, ele plantou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Plantou com sete de distância. Não, plantou com menos ainda. Porque tem outra aqui, ó. Nossa, mas mudou demais a mecânica. Mudou muito. Estou até... Vamos atrás de mais comida aqui. O problema é comida. Vamos atrás. Até estabilizando. Tem mais aqui? Ó, aqui, ó. Mais comida. Não se preocupe com comida no início do jogo, gente. Tem comida o suficiente. Tá tudo espalhado aí, mas tem. Aqui, agora, eu preciso de um filtro. Dois tá bom. Dez toneladas. Dois tá ótimo. Este aqui... Tem pra... Eu vou colocar uma prioridade de ponte aqui. Eu vou puxar pra cima. É, assim. E aqui, eu vou puxar pra cá. Que eu vou plantar alguma coisa aqui que consome água poluída. Provavelmente um pinheiro. Pra tirar o excedente. Apesar que eu posso ir guardando no momento essa água poluída, né? Não tem por que eu fazer isso, não. Tá? Depois, talvez, eu faça. Mas agora, não tem necessidade, não. O excedente de água. Se fosse caniço, ainda valeria a pena, né? Que é um material que... É de bate pronto, né? O caniço. Perdi o acesso lá pra cima, porque eu tenho que escavar. Aqui, ó. Escava aqui, escava aqui. E aqui não precisa fechar, porque é chuveiro. Tem mais comida aqui. Aqui tem mais comida. Espero que aguente aqui, isso aqui. Tem um etanol aqui. Eu acho que não vale a pena bombear ele lá pra baixo, não. Adianta eu pesquisar isso aqui agora? Tecnicamente, não. Tá? Vai liberar ali pra mim o dispensador automático. Mas... Não faz muita diferença pra mim aqui no momento, não. Pesquisar ele. Mas vamos lá. Transporte. Esse aqui até faz, né? Amigos artificiais. Até faz, porque ele libera o limpa-limpa aqui. Tá. Não tem problema. Tem pesquisa pra caramba pra fazer aí, então... Isso é o de menos. Ah, eu abri aqui. Eu perdi a reserva natural, né? Tenho que colocar uma porta aqui. Sou burro. Produzir um pouco mais de... Alumínio. Deu 12 toneladas. Caramba, não gosto de fazer muito não, mas vou ter que fazer aqui. Começar a trocar esses fios, senão já já vai começar a dar problema. Beleza, olha a comida lá, como apareceu de novo, rapidinho. 10k já de alimento de novo. Tranquilo? Perco o bônus aqui, ó. Da reserva natural. Já perdi, na verdade, né? Então, vamos ver se a gente já força esse pipe aqui a plantar essas duas, já pra ficar no esquema. É... Semente. Angárvore. Só duas, só eu preciso. Uma. Beleza. Evitar aquele plant nessa aqui. Deixa eu só pôr a escadinha aqui. Não tem planta embaixo, então ele tem que plantar. Né? Ele tem que pegar essa aqui e plantar aqui logo. Quanto antes. Mais sementes aqui em cima, vou pegar. A do pinheiro dá até pra deixar aqui por enquanto. Tem mais sementes aqui em cima, ó. Vou abrir aqui, o meu hidrogênio vai vir todo pra cá. Não é ruim, não. E assim, ó. Mandar o hidrogênio tudo pra um lugar só. E eu tô pensando em usar esse hidrogênio pra... Pra fundir metal. Eu acho que eu deveria fazer isso mesmo. Usar essa área do lado de cá. Né? Deixa o etanol pra... Pra base. Ou deveria fazer o contrário. Ó, entrou água aqui, tá? Por isso que ele deu uma quebradinha. Entrou água nele. Uma escada aqui. Delivrar essa área pro dióxido começar a descer. E eu preciso fazer o filtro aqui, né? A filtragem. Convedor aqui. Pode ser aqui. Pelo menos por enquanto. A entrada d'água dele já tá certa. É, já tá certinha a entrada de água. Só a saída que eu tenho que... Dar um gás pra cá, né? Ela tem que conectar ali atrás, ó. Ou aqui em cima, ó. Já entra tudo no bolo ali. Assim. Perfeito. Acho que é isso. Beleza. O episódio tá ficando muito... Opa! É uma das subespécies não identificadas. Pegar a semente aqui e colocar aqui só vai crescer se tiver um vagalume aqui dentro. Eu posso trazer um vagalume pra cá? Eu tenho ovo de vagalume? Se eu deixar um vagaluminho aqui dentro aqui, vai funcionar. Tá? O importante pra mim é a planta que tá aqui dentro. Não é nem o que vai acontecer. Mas eu já tenho uma não identificada aqui. Eu só... O certo era não poder plantar, né? Esse era o correto. Tá, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau.